A imagem gravada por moradores no local mostra a ação dos bombeiros para tentar conter as chamas na residência. A casa, que servia como abrigo de animais, ficou totalmente destruída. Após a contenção das chamas, é possível ver o que restou da casa. No local, haviam cerca de 60 animais, entre eles 30 gatos e alguns cachorros. Segundo o Grupo de Apoio à Posse Responsável de Animais, APRA, 11 gatos foram encaminhados a uma clínica veterinária da cidade. Dois deles ficaram bastante queimados. O restante dos animais não conseguiram sair e morreram queimados. Nós estamos no local onde um incêndio aconteceu. Aqui é possível ainda sentir o cheiro de queimado, muito forte, e também é possível verificar que há fumaça saindo do local, quase 15 horas depois do incêndio. Adriano Rodrigues vai mostrar para vocês, olha só, o local ficou totalmente destruído. Aqui, de acordo com a proprietária, existia um criador de animais. Alguns animais, infelizmente, não conseguiram sair do local. E acabaram morrendo carbonizados. A nossa equipe conversou com a proprietária, que contou em detalhes como esse incêndio teria acontecido. Eu estava no local jogando cal ali no canil, que tinha um cachorro com sintoma de sinomose, e meu marido mexendo na outra parte ali. Aí eu escutei uns estralos ali na área, aí quando eu olhei a chama já estava alta já, aí chamei ele, mas foi muito rápido. Nem mangueira deu tempo dele jogar água. E aqui no local tinha bastante animais, né? É, na casa que a gente morava no barracão, porque já morava no barracão por causa dos bichos, né? Lá, aí tinha mais, tinha uns quase 30 gatos lá dentro e uma cachorrinha deficiente. Infelizmente, alguns não conseguiram sair, né? É, tem 11, 12 internados e está faltando uns quase 20 gatos ainda, que a gente não sabe que alguns morreram, outros correram para a mata. Eu não sei te falar ainda, quantos que tem vivo ainda dentro da casa, que acredito que tem algum ainda, mas a estrutura está perigosa, a gente não pode entrar por enquanto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto-se curto na fiação pode ter sido a causa do início do incêndio. Então, quando a gente chegou no local, a gente verificou que o incêndio já tinha uma proporção já considerável, e segundo os moradores ali da residência, tinha vários animais ali dentro. Então, eles falaram de cerca de 20, 30 animais. Tinha vários cachorros, vários gatos ali dentro também. Então, por conta do incêndio, muitos desses animais, principalmente dos gatos, acabaram assustados e ficaram ali dentro da residência mesmo. Então, a gente conseguiu retirar alguns ali, uns cerca de 6, 7 gatos ali de dentro, só que, infelizmente, outros acabaram permanecendo lá e acabaram carbonizados, não sobrevivendo. Então, a residência em si, ela tinha 250 metros quadrados, era uma residência grande de alvenaria, e ela acabou sendo totalmente tomada pelo fogo. Então, a gente teve a perda total do imóvel. O proprietário teria dito o que teria ocasionado esse incêndio? Quando a gente questionou o morador ali da residência, ele falou que a esposa dele só estava jogando caos, enfim, no terreno e estava distante. Ele também estava longe, não estava nessa residência. Quando ouviu, ouviu alguma faísca, algum estrondo ali, provavelmente da parte elétrica. Então, quando a gente chegou no local, a gente percebeu até muita fiação exposta. Então, a gente não pode afirmar, assim, um laudo pericial de que, de fato, foi esse motivo. Só que a gente pode suspeitar ali, por conta do que a gente observou no local, que foi por conta dessa parte elétrica. Então, provavelmente alguma coisa, algum curto aconteceu, como tinha bastante material combustível nas residências, nós temos sofá, enfim. Então, o fogo acabou tomando proporção grande em pouco tempo. Estou arrasada. Perder roupa e sapato, a gente consegue, né? Mas eles não sobrevivem, não tem como trazer de volta, né? É muito triste.